Ae Hungria, virou a esquina, aumenta o som, já é? Ha ha! Hungria Hip Hop, Unidade Base, sustenta os Grave Boy! Ha! Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, tô chegando Paga pau, bate palma, bate palma, bate palma, se levanta Paga pau, saiu na rua, na manha, eu nunca te vi E você do mesmo jeito, quer falar de mim? Tá de olho nas novinha, quer colar comigo? Eu dou risada nessas horas, quer ser meu amigo Tô na balada, só dá nóis, se tem passaporte, Coca-Cola, Red Bull Play Times, Minócio, é domingão, vou dar um prato na minha carreta Tu vai e vem, tu alucina e faz cara feia Ficar queimando minha fama, prego invejoso Faz palpiquete lá da quebra, quer curar meu olho Ae moleque, vem cá, chega junto, é segredo Vira lá, tá de vadia, lá te corre de medo Fala até do meu cabelo, quer me namorar? Faz download da minha foto, tenta me imitar Te proibir, te coagir, não é minha praia Gritou bem, meu queimou o chão, levantou fumaça É na balada que a gente tira a diferença Marco o time, pede tempo, o clock dá a sequência Fala mal, te agradeço, meu ibope cresce Na vida o sol brilha só pra quem merece Eu vou passar na tua rua, destruir seu bar